Olá pessoal, bem-vindos ao Google Games e no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês Cadê os vídeos que eu tinha prometido para vocês? Cadê a segunda parte da PixArt do Scorpion? Cadê os vídeos que eu prometi com o Mr. Egg? Mano, eu prometi um monte de vídeos e até agora nenhum deles saiu. Por quê? É que, galera, eu meio que exagerei na gravação de alguns vídeos e aí aconteceu que bugou tudo E daí eu não consigo mais poder editar os vídeos, galera. Por exemplo, eu coloco um vídeo para editar e diz que não tem espaço para edição. Bom, então, galera, eu preciso da opinião de vocês. O que vocês acham? O que vocês... Eu preciso saber se vocês ainda querem o vídeo da segunda parte da PixArt do Scorpion. Desculpa. É o seguinte. O... Eu preciso saber, galera, para poder... Para poder... Como é que eu posso dizer? Para poder editar os vídeos, galera. Aqui, ó. Como vocês podem ver, eu já tenho um monte de personagens do Simpsons, mas enfim. Não sei por que eu estou mostrando isso. Só para saber. Tá. Tem um monte de vídeos aqui do canal que eu prometi. Eu preciso saber se vocês ainda querem a segunda parte da PixArt do Scorpion. Que daí, se vocês falarem que não querem mais, que eu posso deletar aquele vídeo, eu deleto e nunca mais vou postar a segunda parte. Nunca mais vou regravar. Porque o meu PC deu problema, daí eu não consigo refazer o vídeo. Então, galera, o que vocês acham? Ou vocês querem que eu, sei lá, invente um método para conseguir... Para conseguir editar esses vídeos e bugar tudo? Tô brincando. Mas, sei lá, vocês querem que eu tente procurar alguma maneira de conseguir editar os vídeos e postar o vídeo do Scorpion? Ou vocês querem que eu não poste o vídeo do Scorpion nunca mais para eu poder ter mais facilidade para editar os vídeos? O que vocês querem? Escrevam aí nos comentários. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, nem gostei. E adicione os vídeos ao favorito. E eu me gaguejei todos. Tchau, gente. Se inscreva. Gostei nesse vídeo. E adicione os favoritos. Comandoritos. E favoritos. Tchau, gente. Tchau.